Mais uma descomposição minha Graças a Deus Muita história do funk em São Paulo E hoje a gente vai relembrar vários sucessos Vários rins Vamos junto, vai no show de inglês É o menor que tá mandando Pesado Desse jeito E baladeiro meme, deixa que nós lança E hoje a noite é uma criança Chama a menina, despaça da roda Pode ficar, festa, começa agora E de um dia a noite já tá representando No estilo do som é que tá acertando Tem um quilo no braço Dois quilo na corda Agora me fala se nós damos a volta E tá fazendo a coleção de namorada Uma em flor e vai outra na paixada E faz de ponta a ponta Pra nós tirar onda É tanta mulher que até perder uma conta E acho que ficar solteiro é bem melhor E mais quem tá solteiro nunca fica só Mas eu não tenho culpa Esse é meu defeito Porque eu nasci pra ser feliz e não perfeito E só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Nós já roubamos a cena Ela é todo dia nossa E nós é o menino que as meninas gostam Acabei de me apresentar aqui no show livre Se você quiser ouvir todo o meu show que eu fiz aqui pro show livre É só entrar nas plataformas digitais da rapaziada E acessar e conferir tudo Tamo junto Olha isso Desse jeito E baladeiro meme Deixa que nós lança Quem é nome hoje à noite é uma criança Chama as menina Os pais tá da hora Pode ficar festa Começar Agora E de um dia A noite já tá representando No estilo O moleque tá sentando Tem um quilo no braço Dois quilo na corda Agora me fala se nós não tá foda E tá fazendo a coleção de namorada Uma em flor e vai outra na paixada E vai de ponta a ponta Pra nós tirar onda